O importante é o feedback. Com o Gregory Mota, que é um cara que eu admiro demais. Que honra! O Gregory, ele é gestor na loja Ponto do Músico, que é uma... E ele tem uma experiência divina, porque é um cara que, além de ser um grande músico, mas o que eu mais admiro nele, eu nem sei se eu já falei isso pra ele, mas vou falar agora, que é o talento que ele tem de gerir e de agregar as pessoas. Como músico, como vendedor, como gestor, como que você quiser falar pra contribuir, cara, com você que tá assistindo o vídeo também no nosso canal toda segunda-feira. Acho que a melhor forma de começar qualquer coisa é agradecendo. Agradecendo por esse momento, por esse lugar, por esse ambiente. Existem pessoas aqui ao redor que vibram aqui, né, simpaticamente com tudo que tá acontecendo aqui. Esse ambiente aqui que é uma casa, é um lugar muito bacana, né, e tá aqui do seu lado é uma realização de um sonho que eu não tive a capacidade de sonhar. Eu me vejo como o Gregorio, filho do Pelezinho da Dona Alice, cara. Pelezinho da Dona Alice. Meu pai jogava futebol, cara, lá no Morro, em Belo Horizonte, meu pai jogou bola, já deu caneta em Toninho Cerezo, que foi da seleção, você tá entendendo? Meu pai sonhou em tocar violão e não sabe fazer um acorde até hoje. Meu pai viajava de Belo Horizonte pra Guarapari, porque é o sonho de todo mineiro, a felicidade do mineiro é quando ele consegue, pelo menos uma vez no ano, pisar em Guarapari. Porque não existe Espírito Santo nem Vitória, Guarapari é que é o lance. Ah, vale, vale. E ele andava com violão, cara, pra cima e pra baixo. Às vezes a pessoa perguntava pra ele assim, Pô, então vamos, toca aí, vai, toca uma posta. E ele dava um migué, saiu, bota, gente, toma, se acredita, cara. E o meu pai não tocou o instrumento musical, né, mas eu tive o privilégio de nascer dele, da minha mamãe, abriu um outro parâmetro desse aqui. Gente, ó, você vai ouvir um barulho aqui, é uma luteiria, é uma loja, as coisas estão acontecendo, tá, e faz parte, a vida é isso aí mesmo. A vida não caça de uma flor, né? Você percebe, eu não vou ativar aqui, ó, agora ativei a entrevista, é possível também, e tal, mas é a entrevista, é a loja, é o momento que a gente tá vivendo, é a reflexão, a viagem que eu tô fazendo, a minha história, é tudo junto. Então é bem assim, Emerson, é bem por aí, sabe? E se eu pegar um instrumento aqui, vai sair uma mistura desse papo, é bem por aí. Então minha mamãe... E a gente vai tocar, vai tocar a gente acabar. Amém, maravilha, fico mais feliz ainda. Tá vendo? Aí você aumentou a minha felicidade, eu vou tocar com você. Minha mamãe, olha só, minha mamãe, que também sonhou em tocar violão, conseguiu entrar numa aula pra estudar, né? Eu tinha sete anos de idade, como não tinha quem ficasse olhando a criança em casa, eu ia junto. E aí deu um mês de aula, e eu comecei a aprender os acordes sem fazer aula diretamente, numa velocidade um pouquinho maior do que a dela. E ela abriu mão da aula, de fazer aula pra que eu tivesse aquele tempo ali, sabe? Então assim, mãe, eu nunca vou conseguir pagar o que a senhora fez por mim, nunca. Esses dias aí, esses meses atrás, ela comprou aquele violão que eu te mostrei, comprou, e tá aprendendo pela internet. E aí eu chego lá na igreja, ela me mostra uns acordes, e eu fico muito feliz. Então, cara, é bem por aí. É bem por aí. Não sei se eu consegui responder, mas não existe nada mais importante do que a vida. Se tem música na sua vida, ótimo. Se você precisa varrer o chão, varra o chão com música, suviando, cara. É honroso isso. O importante é viver, independente do que você tá fazendo. E quem tem música na vida, tem uma vida melhor, com certeza. E a gente tava falando sobre isso. O que a gente precisa, cara, pra ser, já tá dentro da gente. Só que a gente não acredita. A gente sempre quer os dez passos, né? Os quinze passos, né? Como ser, não sei o que lá. E não existe, né? Eu acho que esse momento que a gente tá atravessando, e chegamos até aqui, graças a Deus, né? É um momento muito propício. Porque o vento vem, e a força do vento, a gente não consegue segurar. E o vento muda as coisas de lugar, simples assim. A gente vive uma vida toda achando que é de um jeito, não, isso aqui eu não faço, eu sou desse jeito. Até o vento chegar. E aí o vento vem pra mostrar pra gente o que a gente é de fato, muitas vezes. Então, assim, o que a gente tá atravessando esse momento aí, né? De pandemia e tudo, né? Eu acho que vem pra facilitar a visão, sabe? De todo mundo nesse contexto. Porque, meu ponto de vista, tá? Eu sou muito mais importante do que ser músico, que é uma coisa, assim, maravilhosa, é você ser feliz sendo músico. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Dá pra ser músico, dá pra ser genial com a música e ser frustrado. Dá pra todo mundo admirar o seu trabalho e você não se admirar. Dá pra conquistar várias coisas e perder isso aqui, ó. E aí perder isso aqui, sinceramente, quando a gente vai comparar quando chega a fatura, falamos de fatura hoje, né? Eu não sei com esse cara aqui, que privilégio. Deixei minha marmitinha de lado, né? E tive o privilégio de dirir. Como diz o espenteca, fala, Deus! Aí sim. Aí sim. Então é isso, porque... Ah, e uma coisa que eu ouvi recentemente, assim, e que tá mexendo muito comigo, né? Porque quando a gente se permite mergulhar em outros ambientes, acaba que essa imersão aí traz pra gente elementos ricos e que se a gente ficasse só focado no nosso mundinho ali, a gente teria a possibilidade de ser muito feliz ali, sim. Mas se a gente se permitir a adição desses elementos aí, a gente vai ter mais riqueza na nossa vida. Então um músico que tem o privilégio de exercer uma outra função, certamente vai ser um músico com algo a mais. Isso aí, isso é certo. Isso aí, isso é certo. Se eu não tivesse sido músico, o que eu seria? Aí eu disse pra ele que se eu voltasse ao passado, eu continuaria sendo músico e escolheria também fazer uma outra coisa. Olha aí. Pra eu poder fazer a minha música, melhor ainda. Quando o camarada dele é músico e também tem uma outra atividade, ou ele tem uma outra atividade e também é músico, parece que existe um preconceito. Se só depender da música fosse um selo de qualidade ou não. E por isso que eu gosto de conversar com pessoas que desenvolvem duas atividades, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente, principalmente na hora de decidir e saber que existe possibilidade de ter também um plano B. Agora há pouco a gente passou pela chuva, depois permite molhar, mas aí tem dia que está um sol, calor, escaldante, e a gente começa a suar, a gente não escolhe, o suor vem. Aqueles que têm o privilégio de experimentar a paternidade, é um privilégio. Aqueles que têm o privilégio de não experimentar a paternidade, e por aí vai. Aqueles que têm o privilégio de experienciar, tirar uma nota, tirar uma nota no instrumento musical, eu acho que é bem por aí. E aí conseguir fazer uma mix da vida com a música, aí a música fica cada vez mais interessante, e a vida também, eu acho que está muito por aí. Acredito eu hoje, pode ser que amanhã eu acredite de uma forma um pouco diferente, eu quero me permitir a isso, acho que viver é isso. Aí você entende por que eu sou fã do Gregor. Sou fã do Gregor porque eu amo essa energia que ele tem, e essa verbalização que ele tem de cada instante, porque na verdade a vida é isso. Depois desse vídeo, a vida continua. Então se alguma palavra aqui mexeu com você, reflita sobre ela, e trilhe esse caminho, porque esse caminho vai fazer bem para você. Porque é muito mais do que um vídeo, é a vida da gente mesmo. Então eu realmente me sinto honrado por essa oportunidade. Eu comecei agradecendo, graças a Deus. Eu quero que o último dia da minha vida seja um dia de gratidão também, não quero perder a gratidão, sabe? Eu já perdi. Eu acho que quem já perdeu alguma coisa sabe o valor daquilo. Então assim, eu quero agradecer, de coração a ponto do músico, você citou muito bem, obrigado. Que é essa casa aqui, que abre esse espaço e permite com que a gente vibre essa energia aí. Aqui realmente, como o Emerson muito bem falou, poxa, uma luteria. Que são pessoas que estão vibrando a energia delas ali para tornar melhores. melhores, não é só, não termina no instrumento, passa pelo instrumento, né? Mas o resultado disso é tornar melhor a caminhada de um outro alguém, né? Isso é muito bonito. Então assim, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade, e que Deus continue abençoando essa vida abençoada que você já tem. Ó, hoje eu acordo todo dia, 4h30 da manhã, com o maior privilégio. Da 4h35 eu já tomo gás, 4h31 eu ainda tomei assim, né? E tal, eu tenho assim, uma paixão, uma dedicação total à minha família, e eu aprendi sobre isso, muito sobre isso com esse cara aqui, ó. Porque ele não é só guitarra, ele não é só bicicleta, ele é vida, vida verdadeira. Obrigado por ser essa referência de vida para mim. E quando eu ouvia o seu som nos discos, eu não imaginava que você iria me influenciar tanto mais do que naqueles sons maravilhosos que eu nunca vou esquecer. Você faz parte da minha vida. Obrigado, irmão. Obrigado. 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 Obrigado, espero que uma vez a gente pegou uma casa derrubada e transformou numa escola. Aí eu e meu avô. Meu avô consertou aquele telhado todinho, enfim. A gente passou um mês lavando telha. Só que durante um tempo eu deixei isso um pouco de lado, mas me ajudou, porque hoje eu consigo aplicar muita coisa que eu aprendi disso. Do meu primeiro emprego, que foi numa farmácia, onde eu aprendi a vender, comprar, receber, pagar e tal, e acho isso muito interessante, porque hoje em dia está no meu cinto de utilidade tenho que negociar é assim que negocia o cara me chamou para tocar no lugar quanto é, papaparec, eu tenho que fechar como você aprendeu a negociar, foi na farmácia? foi, com 14 anos eu trabalhei na farmácia olha aí, e tanto músico sensacional, que não consegue ainda, mas vai conseguir negociar o seu trabalho olha aí, por favor, você é sensacional eu posso contar um negócio aqui? pode, pode, tá doido é seu quando esse camarada chegou aqui na grande vitória, e todo mundo comentava, porque o Emerson cara, você precisa ver o Emerson tocar e tal e aí quando eu fui assistir esse cara tocar ele não fazia ideia disso fui com um amigo um amigo padinho, o nome dele e a gente foi numa casa de jazz pra poder assistir, uma casa de jazz granfina e tal e a gente chegou lá e aí tinha uma mesa a gente chegou aquela mesa ali e cara, eu tomei só um refrigerante e o conversa mas não levantava da mesa de jeito nenhum meu Deus que me perdoe e assistindo aqueles solos lindos e maravilhosos que o Emerson tocou com caras que são referência na minha musicalidade né, o Michael Sullivan, né, bicho, olha que coisa linda Arthur Maia, né a época de ouro do pagode 90 com aquelas harmonas maravilhosas que eu escutei muito né, esse cara colocou os dedos dele lá e aí poder estar do lado de um grande cara desse aqui e ainda trocando essa ideia com feedback nossa Deus importante é o feedback aprendi essa aí mas tem o nome do vídeo é importante é o feedback uau, muito bom então, ó, muito obrigado tá eu tô muito feliz pronto, falei muito legal porque o Grego, ele consegue sem nenhum pudor externar toda essa energia e eu acho massa cara, demais eu sou muito seu fã não pode acreditar eu sou um cara que eu sou muito seu fã de verdade hoje eu aprendi hoje eu aprendi muito com você, cara no nosso almoço não precisava nem ter gravado o vídeo mas como o intuito é a gente fazer essas experiências de vida porque na verdade é o que importa é a vida isso aí com outras pessoas e com você que tá assistindo compartilhar compartilhar poxa, eu quero ser músico quero tocar mas eu quero também fazer outra coisa eu não quero fazer outra coisa enfim como o Grego falou se permitir bom, eu quero dizer que eu tô emocionado com essas palavras aí muito obrigado poxa, adjetivo lá em cima e eu já falei com você repetitivas repetitivas vezes não sei nem se existe essa palavra aí mas a gente só consegue enxergar no outro coisas que a gente tem na gente mesmo então essa grandeza aí certamente eu sinto ela em você e ela vem de Deus então eu tô muito feliz por viver esse momento Grego, obrigado cara se você não é inscrito no canal e você achou esse papo interessante gostou se inscreva compartilhe com outras pessoas deixe o seu like deixe a sua opinião quem quiser entrar em contato com o Grego o Instagram do Grego é violão sincero arroba violão sincero é só botar no Google lá que vai aparecer o cara mais sincero de todos meu Deus Grego de moto obrigado meu Deus até a próxima segunda com um vídeo novo que é valeu gente valeu valeu gente